Está marcado. Dia 15 de setembro, às 9 da noite, a TV Diário do Sertão mantém a tradição e realiza o debate com os candidatos ao governo da Paraíba. As propostas, o plano de governo, no mais importante debate do Sertão da Paraíba. O Diário do Sertão sai na frente. Queremos ouvir deles o compromisso com a nossa região. Debate Diário do Sertão 2022, na marca da exclusividade. Dia 15 de setembro, às 9 da noite, ao vivo. O Diário do Sertão tem tradição. São 15 anos fazendo comunicação. Esse debate no Sertão fará parte, mais uma vez, da história do nosso povo. E esse ano com uma grande novidade. Primeiro debate com os candidatos ao Senado Federal. Dia 22 de setembro, às 9 da noite. Diário do Sertão. Eleições 2022. Legenda Adriana Zanotto